Os contribuintes que ainda não fizeram a declaração do imposto de renda tem apenas dois dias para acertar as contas com a Receita Federal. No Oeste Paulista, os escritórios de contabilidade e muitos contribuintes correm contra o tempo. Todo ano, o Júlio confiava num amigo para fazer a declaração do imposto de renda. Mas, desta vez, ficou na mão. Acabei me esquecendo, fui procurar ele no final de semana. Infelizmente, ele não está fazendo mais. O servidor público está na correria agora para dar um jeito na situação e não perder o prazo. Agora eu estou me virando em achar alguém para fazer a minha. Quer dizer, virou agora uma luta contra o tempo agora. Contra o tempo, porque o negócio é não pagar a multa, né? Tem muita gente que está no mesmo barco. Os escritórios de contabilidade correm contra o tempo para resolver a vida daqueles que deixam tudo para a última hora. O contador Antônio Tomazetti conseguiu adiantar o que precisava. Foram mais de 100 declarações. Mas, ainda assim, vai ter trabalho pela frente. Eu acredito que tem mais uns 15 a 20 clientes ainda para chegar. Se vier com a documentação completa, correta, dá tempo. 28 de abril é o último dia e mais de 11 milhões de contribuintes não alimentaram o leão com as declarações do imposto de renda. Ainda dá tempo, mas o prazo, no fim, não permite nenhum atraso. E para não cair na malha fina ou ter que pagar multa, é preciso correr com os documentos, principalmente aqueles fundamentais exigidos pela Receita. É o que falta para o Vitor terminar as declarações de clientes do escritório dele. Você está concluindo a declaração, mas percebe que faltou um documento, uma despesa ou uma receita, inclusive até documentos de caráter patrimonial. De repente, a aquisição de um bem, ele esquece de informar e acaba, depois, na hora que concluiu, ele lembra e tem que correr atrás e acaba atrasando todo o processo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.